Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Bom vídeo. Quem é você? Eu sou como você. Eu percebi que você é um ghoul. E o que você tá fazendo aqui? Você vai me matar? Tô. Tô aqui pra te ajudar. Você tá palhado que nem um leite. Você se alimenta? Não, eu não consigo comer. E eu não vou comer humano. Vai, você vai. Não, eu não vou. Depois tá destruindo toda a Tóquio. Por que eu vou comer humano? Você acha que eu vou matar alguém? Eu não sou igual vocês. Não. É o seu destino. Sim, é. Não, eu vou morrer como humano ainda. Não, você não é mais um humano. Você é um ghoul. Não, eu não quero aceitar isso. Eu não vou comer. Você não consegue comer comida normal. Ou tô errada? Não, não tá errada. Mas deve ter uma solução. Toma. O que que é isso aqui? Não, que nojo. Você matou um humano. Sai. Toma. Não vou. Você precisa disso pra viver. Larga de ser idiota. Eu vou achar outra maneira de viver? Não sei. Eu não vou comer isso. Não há outra maneira. Ah, sim. Não há. Quem é você por trás dessa máscara? Toca. Toca. Por que você tá me batendo? Eu já falei que eu não vou comer. Para. É o seu destino. Você precisa comer. Não, não vou. Não vou. Me mata aqui então. Me mata. Vai. Eu não vou comer. Meu Deus. Você é muito burro. Sou. E você é chata. Deve ter. Então se quiser me mata. Anda. Eu não quero mais viver mesmo. O Shimura deve ter o que fazer. E o Shimura deve saber o que fazer. Quem é o Shimura? Pelo amor de Deus. Sabe o bar que você vai? O bar não. O café que você vai. Anteico. O dono dele. O Shimura. Lá nós acolhemos gols. Lá deve ter o que fazer. Ou você morre ou você vai. Você quem sabe. Será que ele me ajuda? Ele vai ajudar. Você vai parar de me bater? Noventa. Então. Você pode se... Pode se destransformar. Eu tô ficando com medo. Vou chamar muita atenção. Vamos no novo. Eu tenho escolha. Atenção. Estamos de noite. Não há ninguém de noite com o toque de recolher por causa do ataque. É verdade. Tá. É verdade. Mas eu tenho alguma escolha? Não. Você não tem. Na verdade você tem. Ou você morre ou você vai. O que você quer. Mas você vai parar de bater? Vou. Tá. Estou parado de ser idiota. Tá bom. Tá bom. Eu vou. Eu vou. Então me mostra o caminho. Não sei. Vem. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Mas mesmo se eu tô com medo ainda. Por que você mata as pessoas? Não sei. Porque eu preciso me alimentar. Eu só quero comer. Porque eu preciso disso pra viver. Assim como você. Você falou que seu nome é Tuca, né? Sim. Meu nome é Tuca. Eu já te vi em algum lugar. Eu sou atendente de ontem. Não. Eu já te vi em outro lugar. Aonde eu vi você já? Ah. Não sei. Ei, você faz faculdade, não faz? Ei. Você estudava no amor que eu. Que droga. Então tem como eu ter uma vida humana normal? Só basta você querer. Pra isso tem que se alimentar. Não, mas eu não vou matar ninguém igual você, não. Vai morrer, então. Cuidado. Ghouls também matam ghouls. Quer testar? Não, 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 não. Para. Vai ter um jeito. Então, eu já falei que eu não vou. Eu não consigo comer humanos. Porque... Yashimura deve dar um jeito. Eu já tentei. Seu nome é? Meu nome é Kaneki. Só pra PCP? Tá. Prazer, né? Prazer. Muito ignorante, sabia? Por que você é assim? Sabe porque você é um ghoul? E matar tudo. Quer ajuda ou não quer? Ah, vou parar de falar. Porque tu tá botando em risco toda a raça ghoul. Por quê? Você quer? Eu não tenho... Olha o escândalo que tu tá fazendo. Uma hora tu vai ficar com fome o suficiente pra destruir a toque inteira. O CCG vai atacar a gente se isso acontecer. Isso vai ser... Isso vai ser... Eu não vou comer. Não tem por que eles me prender ou me matar. Eu sou metade humano. Tem. Você é metade ghoul. Mas eu não vou matar ninguém. Então não tem motivo. Afinal, como você se transformou num ghoul? Ah, eu saí com uma mulher chamada Raize. Aí... A Raize? É, aí... Eu não estava falando sobre um livro. E... E ela te atacou. É, daí eu... Caiu um troço em cima dela e eu acordei no hospital e eu tava assim! Eu não sei o que aconteceu. É aqui. É aqui que você falou, Anteico? Sim, é aqui. Vem. Ah, eu tô com a tia. Você voltou. Vamos brincar? Oi, Rename. Eu tô ocupada agora. Depois a gente brinca. É um assunto sério. Mas por quê? Depois a gente brinca. Tá, mas quem é esse menino que você trouxe aqui pro Anteico? Você apresenta? Eu? Sim, Kaneki. Ah, é... Ah, já falou meu nome já. É, oi, eu sou o Kaneki. E você? Ah, prazer. Eu sou a Hiname. Hiname, deixa. Vai pra lá brincar e deixa eu conversar com esse moço. É sua namorada, toca. Hiname? Não, não. Ainda bem que não. Ah, tá bom. Depois a gente brinca. A gente brinca, então. Vem cá. É ele que é o Yoshimura? Seja bem-vindo, prazer. Eu me chamo Yoshimura e seja bem-vindo a Anteico. Prazer, me chamo Kaneki. E aí, Kaneki, tudo bem? Eu tô bem, cara. Falar sobre o que o Anteico é. Eu posso dizer o que é? Pode. Eu não faço a minha ideia do que é isso. Anteico, a gente protege os gols da CCG. Eu acho que você já ouviu falar neles, né? Já, já. E nós também alimentamos vocês. Ele não quis comer. Como vocês conseguem comer? Eu não consigo comer carne humana, tá? Mas como é que vocês... Vocês matam os outros? Não, a gente pega carne em um hospital. Carne e sangue. Ah, entendi. Fique tranquilo. Aqui todos somos amigos. Todos trabalham lá. Mas ela me espancou! Sim. O quê? Eu quis te ajudar? Tu não quis? Não. Eu quis ajudar ele. Aqui nessa cafeteria, todos são gols. Todos. Eu quis ajudar ele. Você quer dizer que até... Ele não quis, ele... Ele tá quase morrendo. Ele parece um leite de tão pálido. Ele não quer se alimentar. Mas aqui entre nós não se ajuda alguém batendo nele, né? Eu me estressei, tá? Mas calma. Ele é estressante. Todo mundo aqui é gol? É estressante. Todo mundo aqui é gol. Até essa menininha é gol? Você é gol? Sim. Aham. Aham. O nome dela é Hinami, tá? Não é menina, não. Aí eu preciso sentar aqui que eu tô ficando mal. Tá. Vocês ajudam. Mas, ó. Eu não consigo comer carne humana. Eu não consigo tomar... Não, eu nunca tomei sangue humana. Eu não tentei ainda. Mas... Pega. É isso aqui? Aí, ó. Experimenta. É muito... Não. É muito nojento. Vai ser mais difícil. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu não como. Não vou tomar sangue humana. Não vou comer carne humana. Touca. Leva o cannequi pra conhecer outra. Mas não tem o que eu possa tomar? Alguma coisa? Nada? Nada? Café. Você é um gol. Você tem que aceitar a sua natureza de agora, né? Não, eu não vou. Não vou comer isso. E hoje, Moura, tem uma opção. Café. O café é da Anteco. É feito pra gols. Isso. Só que você acha que um café vai satisfazer a fome dele? A gente pode tentar? Faz lá, então. Você quer tentar? Vamos. É, faz lá pra ver. Eu vou andar mais. Eu já tô morrendo de fome. Tá, depois eu vou... Esse café funciona mesmo? Funciona. Me ajudou muito no começo. Tá, tá. E quem que é esse U, tá aí? Que doido é esse? Você vai ver quando começar. Nossa, mas não dá pra você explicar? Falar quem é ele? Dá pra você ser menos ignorante? Eu tenho todas as nossas máscaras. Afinal, nós não podemos exibir nosso rosto quando estamos na nossa forma de gol. Porque facilitaria muito pra CCG caçar a nossa. Ah, entendi. Faz sentido, faz sentido. Ele normalmente faz todas as nossas máscaras. Ah, que interessante. Nossa, Anteico é próxima de casa. Sim. Você visitava aquele café? Eu nem lembro ter visitado. Acho que eu visitava... Não lembro de uma vez. Ah, o Raiden me levou uma vez lá. Exatamente. Aham, uma vez ele me levou lá. O café de lá é muito bom mesmo. Pera. O quê? Não vai dizer que o café de vocês é feito com um bagulho de humano? Obviamente não, né? Ah, tá. Tem humanos que visitam Anteico também. Que susto. Por exemplo, São Amito. É, ele vai bastante lá. Então. Mas vai, fala sobre a CCG. Eles são muito perigosos mesmo, assim? Como vocês têm tanto medo? E ultimamente, como tem atacado os outros distritos, eles não estão focados no nosso. Mas talvez eles foquem. Então não há chance de conversar com eles? Não. Então se eu ver um, o que eu faço? Corro? Corre ou ataca. Recomendo correr, já que você não sabe lutar. Lutar? Eu não nasci pra isso. Vai ter que aprender. Ou é isso, ou eles vão te matar, arrancar sua cagune e você irá morrer. Muito bonito. Você que sabe. Entendi. É muito longe esse outro? É. É um pouquinho. Ai, acho que eu vou desmanhar. Antes do amanhecer, chegamos. Tá. Eu tenho sangue e carne, tu que sabe. Não, muito obrigado. Não sei como vocês conseguem comer isso. É horrível. Nós precisamos desviar, não é mesmo? Toca. Eu tenho um pedido. Meu Deus. Vamos no parque? Por quê? Só vamos ali. Tá bom. Sei lá, meu último dia de humano. Não sei. Quero me divertir. Último dia de humano. É. Eu sou essa desgraça de gol. Não quero aceitar isso. Estamos aqui no parque, então. É. Eu só posso entrar aqui quando é de noite? Não. Por que só pode entrar quando é de noite? Porque daí vai ter humanos, daí se eu atacar eles. Vamos burlar o sistema aqui. Ué, se você alimentasse, isso não aconteceria. Ah, mas eu já falei. Ah, eu vou experimentar aquele café depois. Aí vai saber, né? Você vai ver o café do Yashimura convence qualquer um. Só o fato de não ser carne humana ou sangue, eu já tô bem satisfeito. Vamos na roda, gigante? Ah, meu Deus. Vamos. Vamos? Então vamos, então. Vamos, é a minha única opção, né? É mesmo? É, vai. Só um pouco. Para de ser chata, vai. Sorri um pouco. Pronto. Por que que tem um porco aqui? Não sei. Não vai dizer que tem quem matar o bichinho pra comer também. Não. Não gosto de humano mesmo. Então vamos na roda gigante. Falando nisso, como é que deve ser o gosto de um humano misturado com gol? Vamos na roda gigante. Toca. Ai. Me diz, como é que você faz pra lidar com isso de ser gol e tentar ser humano ao mesmo tempo? Não, pra isso eu tenho que me alimentar pelo menos uma vez por semana, né? Se não, eu não vou resistir. Mas eu tento levar uma vida humana. Como, por exemplo, eu tenho minha melhor amiga humana. Mas... Toda vez que ela faz tanto pra mim, eu tenho o que comer. Mas como você consegue comer? Eu como e depois omito tudo. Você já nasceu assim? Sim. Queria não ser assim. Acho que era mais fácil. Com certeza. É muito estranho, sabe? Tipo, foi de um dia pro outro. Eu... Era humano, tinha uma vida normal e... Do nada eu me tornei isso. Um dia você acordou sem poder comer o meu mamacô sequer. É. Imagina. Por que isso aconteceu comigo? Eu não sei. Por que a Raizel fez isso justo com você, eu não sei. Eu quero ter minha vida de volta. Eu não quero ser um gol. Olha só como eu me tornei. Metade humano. E metade gol. Isso não é vida. Eu era uma pessoa normal. Eu fazia faculdade. Tinha poucos amigos. Eu não vivia sozinho. Eu tinha pessoa pra que me apoiar. E olha agora. Tem que ficar assim. Fugir. Do CCG. Se esconder. Eu só quero ser uma pessoa normal. É sério que eu vou ter que fazer assim. Se esconder o dia inteiro. Sair só à noite. Ter medo até da própria sombra. É isso, Touca? É isso que é uma vida de um gol? Eu não quero mais isso. Uma coisa eu posso ter certeza. Mesmo que não tenha ninguém aí dentro sozinho, tu nunca vai estar. E eu sempre vou falar pra ti. Bom, vamos naquele outro então? Sim. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto